Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Negão e para você que não conhece esse canal, já lasco o dedo a inscrever-se e venha fazer parte dessa família chamada A Fazenda. Bom, hoje eu vou fazer aqui a montagem do kit Xeon, plataforma X99. Eu fiz alguns vídeos aí no canal referente às peças que eu comprei da China e hoje eu vou fazer a montagem. Bom, lembrando que eu comprei a maioria das peças na China, mas o gabinete, eu tinha um gabinete usado e aí eu resolvi estar usando o gabinete usado que eu tinha e a fonte usada que eu tinha também. Bom, a placa-mãe eu já fiz aí um review dela no canal, que é a Termita, né? Que é essa placa-mãe aqui. Eu vou montar ela agora, né? E também o processador é esse aqui, ó. É um Xeon 2650 V3, tá? Ele veio para mim também da China, né? Aí eu vou usar esse cooler aqui que eu comprei da Shopee, né? Na Shopee é um DK34, eu paguei R$80,00 na Shopee, tá? Se caso vocês quiserem aí pode, pode estar deixando aí nas perguntas que eu coloco o link aí para... Para você aí, para você estar comprando esse cooler, tá? Eu paguei R$80,00 no cooler. Bom, então vamos para a montagem. Eu fiz aqui uma improvisação aqui na... Improvisei aqui na sala. Bom, o... Aí eu vou mostrar o gabinete aqui para vocês, tá? O gabinete é esse aqui, ó. Tá? O gabinete é esse aqui. Eu já coloquei a fonte, já coloquei uma ventoinha aqui, né? E já coloquei o HD SATA aqui, que é um HD que eu comprei da China também, né? Esse HD de 240 GB SSD, eu paguei apenas R$86,00 na China, tá? Lembrando que eu tenho um canal, mas eu tenho um grupo, não é canal, é grupo, tá? Aí do Telegram, onde eu coloco todas as ofertas e cupons de desconto da China. Então, toda semana eu estou lançando, eu estou colocando aí no grupo produtos com desconto e cupons de desconto da China. Então, caso você quiser comprar barato da China, você pega, você entra aí no canal, no grupo do Telegram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu estou postando lá. Caso você tiver alguma dúvida de como comprar da China, pode estar deixando aí nas perguntas, que eu vou estar fazendo um vídeo aí para você, de como você comprar da China. Hoje é muito fácil, muito simples, né? E rápido também. Bom, a fonte que eu vou usar é uma fonte simples, mas é uma fonte boa, que ela não tem a chave 110-220 aqui, é uma fonte bivolt, então é uma fonte muito boa, né? Vou usar também essa placa de vídeo usadinha que eu tenho da MSI, né? Que eu não vou usar o computador para jogos, e sim a finalidade dele é re-indenizar vídeos, né? Então, eu vou usar o processador para estar re-indenizando aí os vídeos, né? Então, vamos lá. Vamos lá montar a placa. Bom, já fiz um vídeo desses produtos que chegaram, né? Está aí no canal. É só você ir aí no canal e você ver os vídeos. Bom, eu vou montar aqui, porque tem muitas pessoas aí que podem ter uma dificuldade aí para estar montando, então eu falei assim, eu vou fazer um vídeo montando aí a placa. Vou fazer um vídeo aí, porque, bom, é assim, isso, é assim. Prontinho. Olha aí, eu já tirei, né? Agora nós vamos colocar o processador. Né? Lembrando que eu vou fazer um outro vídeo, depois da máquina funcionando, tá? E aí eu vou fazer algumas comparações aí no CPU-Z. Olha aí, o processador, ele é assim, né? O processador é assim. Lembrando que é esse processador aqui, que é o 2650 V3, o 2640 V3, ele é bem, ele é mais barato, né? E ele é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, tem pouca diferença desses 50 V3. V3, em alguns esquisitos mesmo, que nem nos jogos, ele perde para... Esse 50 V3 aqui perde para o 40 V3, tá? O 2640. Esse 50 aqui perde nos jogos. Só que para reindemizar vídeo, ele é um pouquinho melhor, né? Então como eu peguei para reindemizar vídeo, eu vou colocar ele. Bom, o encaixe aqui, eu vou ver como que funciona o encaixe. Deixa eu ver se tem alguma seta. Deixa eu ver se tem alguma seta marcando. Bom, aqui eu não tenho nenhuma seta marcando, não tem nenhuma seta marcando na placa, mas... Não tem nenhuma seta, então nós vamos montar... Ele assim. É o embate, Vamos ver se o encaixe aqui para ele se bate. Bom, isso aí, tá montadinho, não bateu os encaixes, então eu vou virar ao contrário Olha só que interessante pessoal, o processador ele encaixou ao contrário da placa Ô Luciana, tem gente batendo palma lá Tem gente batendo palma aí, vê quem que é por favor Bom pessoal, já encaixei o processador, agora nós vamos travar aqui Prontinho, o processador tá travado Olha aí, olha o processador tá aqui, tá encaixado Ele encaixou ao contrário, tá, ao contrário da placa Bom, aqui tá falando com a setinha dele pra lá, então eu vou voltar novamente E eu vou ver se a setinha ficou certa, a setinha dele pra cá, é isso aí, olha a setinha dele aqui E ele tá com a setinha indicando, então ele tá certinho Ele tá encaixado corretamente certinho, né Agora nós vamos fazer o quê? Aqui nós vamos colocar um pouco de pasta térmica Como não veio nenhuma pasta térmica Térmica Eu vou pegar e passar um pouco de pasta térmica aqui Vou ver se no cooler tem alguma pasta térmica também Vamos abrir o cooler aqui Olha só que cooler top pessoal Olha só que cooler top Top mesmo Eu achei esse cooler muito bonito, olha Olha aí a qualidade dele E R$ 80,00 eu achei barato, viu Barato mesmo Então se caso você quiser eu vou deixar Aí na descrição do vídeo Deixa eu só ver se veio a pasta térmica Bom, também não veio a pasta térmica, né Então nós vamos Já nós já vamos pegar Nós vamos Como eu tenho uma pasta térmica aqui Ela não é das melhores Mas como eu só tenho ela Eu vou montar com ela mesmo E aí o pessoal fala assim Não, que tem jeito para estar passando a pasta térmica Não sei o quê, não sei o quê Bom pessoal, eu faço assim Eu faço assim na hora que Na hora que o cooler encaixar aí Ele vai pegar e vai espalhar essa pasta aí Lembrando que A refrigeração mesmo Quem vai dar é o cooler Se o cooler for bom Né Se o cooler for bom Aí não É Você não vai ter Problema É claro que a pasta térmica ela ajuda Também Mas O principal aí é o cooler Bom, eu vou Ah, veio aqui também um pouquinho Deu um pouquinho de pasta aqui Mas como eu já tinha passado essa aqui Eu vou pegar e eu vou só complementar Vou pegar e vou complementar pessoal Vou deixar aí Olha que tem essa cinza aí Eu vou pegar e vou complementar com essa cinza aí Em cima da branca mesmo Vamos ver o que vai dar Bom, agora nós vamos colocar os pinos Vamos colocar os pinos para Estar travando as placas Mas bom Esses pinos a gente não vai usar Né Nós vamos usar Este outro aro que veio Porque É O encaixe é diferente Então nós vamos guardar esses pinos aqui Vamos guardar os pinos Lembrando que eu não vou editar o vídeo tá É Quero que vocês assistam com calma Aí o vídeo Porque se vocês tiverem alguma dúvida Vocês É Vocês já vão tirar dúvida assistindo o vídeo Muitas vezes você quer montar em PC na sua casa E E E Tem alguma dúvida né Mas 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 o que que você pode fazer Você pode pegar E você pode pôr aí É Em 4X Bom Aqui não deu certo Esse colher aqui não deu certo Então nós vamos colocar esse aqui Vou colocar ele assim Para a gente travar aqui dos lados Vou colocar aqui um pouquinho mais baixo Vou colocar aqui um pouquinho mais baixo Vamos testar aqui com esses pinos Ah Eles encaixam aqui ó Agora vai dar certo Pronto Olha 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 Agora deu certo Tem que ver certinho Para não ter erros né Olha Passei a pasta térmica ali Agora eu vou pegar aqui A nossa Ferramenta aqui que é Que é Que é A A Sabe Sabe de fenda E Não precisa apertar muito Tá Porque Chegou no aperto aqui você já para Olha Chegou ali você já para Não tem muito segredo Eu vou guardar isso aqui Eu vou guardar isso aqui Com o próximo PC que eu vou montar Que é o É o É o 1151 Está faltando só o processador Aí Eu estou esperando Vim a A A Black Flyden aí Né Para Estar Comprando o processador aí Porque Ó Eu vou tirar aqui o plástico Né Na Black Fly Flyden aí Vai ter vários descontos Então A gente tem que A gente não pode ter pressa Vou encaixar aqui ó Já encaixei ó Eu vou colocar isso aqui Aqui Que é a fã dele A fã dele encaixa certinho aqui Não tem como errar Bom Aqui já está tudo certinho Aí montadinho Ó Agora 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 eu vou pegar O que que eu vou fazer Eu vou Pegar Vou Vou pôr a memória Bom pessoal Assim Desse jeito aqui Vai atrapalhar na 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 colocação das memórias Então Eu vou Colocar ao contrário Esse Esse CPU cooler Tá Vou colocar ali o contrário Ó Lá A pasta térmica Ela já espalhou lá Ó Eu prendi Ela já espalhou Tá vendo Então O que acontece Eu Vou colocar ali Ao contrário Vamos ver se dá certo Ao contrário Por que? Porque A gente tem que Procurar aí a melhor forma de 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 Estar De estar trabalhando aí Por que? Porque aqui ó É Ficou muito perto das Das Memórias Então ficou ruim de Estar colocando as memórias Então Nós vamos Colocar ao contrário É até bom que dê Desses erros mesmo Por que? Porque aí É Na hora que você for montar Você já vai saber Eu vou montar assim agora Assim não vai me dar problema Por que? Porque Vai ter os encaixes da memória Que vai dar certinho Né Assim não vai me dar problema Então Nós já vamos começar a montar novamente É Assim É A gente vai fazendo A gente vai Observando E aprendendo Por que? Às vezes a gente erra também E eu 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 mexo com computadores Desde 2008 Só que eu fiquei um tempo sem 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 mexer Né Sem mexer com 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 computador Eu fiquei meio Desatalizado Né Agora eu Agora eu voltei novamente Por que? Porque O que vai estar pegando hoje É o É o É o celular Né Mas É O computador Também tá em Tá em alta Né Bom Vou deixar o CPU roderar assim Agora Vai ficar assim Vamos ver se vai dar certo Aqui também Com o precisador Aqui Vamos ver Para não ter Tem Nenhum tipo de problema Aí Ficou certinho Certinho Ficou até melhor Deixa eu colocar o Disquinho da fã Aqui Aí Agora Sobrou espaço das memórias Tá vendo? Daquele jeito Não tinha sobrado espaço Bom Vou colocar 8GB Depois Eu vou comprar mais 8GB Eu tenho mais 16GB Aí É Que eu posso estar Colocando Mas eu vou deixar Esses 16GB Que eu tenho aí Para Para a placa É Para outro Para outro computador Que eu estou montando Que é o 1151 Vou deixar aquele com 16GB E esse com 16GB Então como só tem 8GB Eu vou comprar mais 8GB Da Athermiter também É Na mesma frequência Que a frequência dessa aqui É 2.400GB, tá? Bom Deixa eu resolver o lado Da memória Ó A memória não tem segredo É só pegar e encaixar Ó Não tem segredo nenhum Vocês olhem só Só esse corte dela aqui ó Ó O cortezinho que está menor ó Olha lá O cortezinho dela Ó lá Pronto Memória colocada Agora eu vou jogar para dentro do gabinete Dentro do gabinete Não tem segredo nenhum Tá? Não tem segredo nenhum Olha como ficou a montagem Da máquina Ficou uma super máquina Depois O que que eu vou fazer Eu vou cortar Eu vou cortar essa tampa de ferro aqui do gabinete Aqui ó Né? Eu vou cortar ela Eu vou fazer um corte nela aqui ó Ó Certinho E eu vou E na vidraçaria Vou pedir para cortar o vidro E o que que eu vou fazer Eu vou pegar e vou Colar o vidro com silicone nessa tampa aqui Tá? Então vai ficar top depois Né? Então vamos jogar para dentro aí do Do computador Porque para um Um gabinete aí eu vi um Estava vendo uns gabinetes aí E os gabinetes estão na faixa de De cento De noventa Os Os RGB mesmo É a partir de De duzentos e trinta né? Reais Então eu resolvi É... Como eu tinha aí Eu já resolvi economizar Bom, agora nós vamos colocar o espelho Aqui Vou colocar o espelho aqui Na... O gabinete Lembrando que esse gabinete aqui é um gabinete É... Eu tinha aí Usadinho Aí eu já dei uma tinta nele Né? Eu já dei uma tinta nele E falei opa Vou usar esse aqui mesmo porque O negócio não está fácil não Então nós temos que economizar né? Bom... Agora... Vamos ver se vai dar certo aqui Olha pessoal, deu certinho Deu certinho, se fosse uma placa mãe grande Não tinha dado certo Olha aí Deu certinho Eu fiquei... Fiquei muito contente Olha aí ó... Encaixou certinho aqui dentro Né? Olha aí... A máquina já está... Já no jeito Olha só... Ficou top Ficou top de linha Bom... Agora eu vou... Eu vou... Pegar e eu vou... Colocar os parafusos Começar com esse aqui Aí... Pronto... 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 Já travou... A placa... Agora eu vou colocar outro... Outro parafuso... Aqui... Aqui... Também... Pronto... 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 Agora eu vou colocar outro... Aqui... 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 Sim... Pronto... Travado... Também... E o último... E o último... Para finalizar... Vou colocar aqui... Neste canto... Aqui... Que é mais... Apertadinho... Bom... Se você quiser assistir... Esse vídeo mais rápido... Mais rápido... Você põe em 2X... Aí... As partes que você... Não quer assistir... Você... Deixa em 2X... Que vai ficar rápido... Pronto... Máquina montada... Bom... Aqui... É... Agora é mais... Os... Os... Cabos... Os cabos... Não tem segredo nenhum... Né? Nenhum... 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 Desse lado... Bom... Aqui... Essa... Travinha... É aqui... Olha... Aqui... Aqui... Essa... Travinha... Vai aqui... Não tem muito segredo... Né? Desse lado... Aqui... Né? Desse lado... Olha... Prontinho... Já travou... Lavadinho... Agora esse pino... 24V... Ele vai aqui... Ele ficou curto... Vou ter que cortar esse... Esse forca-gato aqui, deixa eu pegar um facinho, vou cortar aqui esse forca-gato. Prontinho, aqui vai sobrar mais espaço, agora vai dar certo agora, agora tá, ficou o contrário, esse 24 pinos aqui ficou ao contrário, mas a gente, a gente deu um jeito. Bom, esse 24 pinos, ele vai encaixado aqui, tá, do lado esquerdo. Então vai ser desse lado aqui. Bom, caso esse aqui não desse, esse cabo aqui não chegasse, o que eu ia fazer? Eu ia pegar, eu ia cortar aqui e eu ia emendar mais um pedaço de cabo aqui, tá? Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer uma adaptação. Mas como ele chegou aqui, né, ele chegou aqui tranquilo, mas o que eu vou fazer para ficar mais fácil? Eu vou tirar o cooler novamente. tirar o cooler e vou encaixar o cabo, vou ter mais espaço para encaixar. Olha, deu certinho, olha lá. Deu certinho o encaixe aqui, olha. Bom, vamos ver se é aqui ou é aqui, é aqui, olha. Tá vendo, é aqui, não. Tá vendo então o que acontece? Ele é aqui, olha. Ficou meio, meio apertadinho, mas no final dá tudo certo. É, no final dá tudo certo. Deixa eu só garantir para o final desse outro lado. Não é, esse outro lado não encaixa. Então é nesse pino aqui mesmo, que ele deu o encaixe. bom, agora eu vou encaixar o cipel cooler novamente. Vocês verem, eu já encaixei o cipel cooler, já duas vezes aqui. Bom, esse aqui ele vai ficar, por causa do cipel cooler, talvez ele vai ficar forçando a e também vai ser perigoso, é aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar quatro fios, eu vou cortar esses aqui e eu vou fazer uma emenda, tá? Vou fazer uma adaptação para dar tudo certo, mas... Mas qual que é as outras etapas? As outras etapas é esta aqui, olha. Vou encaixar o SATA aqui. Vou encaixar o SATA aqui. Agora... Agora eu vou fazer esse cabo aqui, olha. Vou encaixar aqui também, olha. Encaixar aqui, não tem segredo nenhum. Mas eu estou filmando aí só para você. Para você montar o seu aí, você não tiver dúvida. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou fazer essa emenda aqui, tá? Vou fazer essa emenda aqui desses cabos e daqui a pouco eu volto com o vídeo. Então... Agora já foi feito aí, olha. O alongamento do cabo 12 volts, que esse cabo aqui é um cabo 12 volts, né? Aí foi feito o alongamento. Aí nós já vamos encaixar aqui, já na placa-mãe. Como eu tinha feito o teste aqui, ele não encaixava aqui desse lado. Então o encaixe dele é esse daqui mesmo. Prontinho, já está encaixado, né? Olha aí, olha. Ele ficou... Aquela alongada ele ficou até mais cômodo agora de estar acomodando ele. Bom, outro detalhe que eu não posso esquecer é a bateria dessa placa, porque... Ela fica nesse cantinho aqui, então eu já vou pôr ela, porque ela fica no cantinho meio apertado. Meio apertadinho. Agora eu não sei se eu coloquei certo, mas eu vou pegar e vou tirar ela e vou colocar do outro lado. Acho que ela fica bem no cantinho aqui. Acho que é do outro lado. Vamos ver aqui, porque ela fica bem no cantinho aqui. Bom... Acho que não é assim não. Acho que é do outro lado aqui, deixei aqui lá mesmo. Prontinho, já coloquei a bateria aqui. Bom, agora eu vou colocar o CPU cooler novamente. E aí... 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 Agora vou ligar a fã novamente, está tudo encaixado, isso aqui é a ventoinha, vou ligar também, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual que é esse pino aqui, bom esse pino aqui é o pino USB, deixa eu ver esse outro aqui, esse pino aqui é o pino que liga a placa-mãe, ele já veio certinho, ele não veio solto que nem os outros, ele veio assim, então ali está faltando um pino, aqui está faltando um pino, então nós vamos encaixar o lado que está faltando certinho, que é assim, olha lá, faltando aqui e faltando ali, está vendo, falta aqui, olha lá, está faltando aqui e está faltando ali, então nós vamos encaixar ele assim, pronto, esse aqui é um USB, nós vamos encaixar ali no USB, ali está faltando um, está faltando um, então o encaixe é aqui, opa, opa, encaixar aqui certinho, bom, agora falta o de áudio, o de áudio é esse daqui, deixa eu só tirar esse USB novamente aqui, que eu vou passar ele por debaixo aqui, desses outros que ele fica mais cômodo, fica melhor, vou encaixar ele aqui, pronto, está encaixado, vamos no de áudio, bom, de áudio, de áudio da placa, bom, de áudio é aquele ali, ó, vai encaixar ali, tá, não tem segredo também, onde está faltando furo, ali está faltando um furo, então nós vamos encaixar ali, pronto, todos os cabos encaixados, né, todos os cabos já encaixados, CPU cooler já, também, já colocado, cabo SATA ligado, a máquina está pronta, está pronta para nós fazermos o teste aí, o teste, o teste, o teste, se ela vai funcionar ou não, bom, é, eu vou só, agora, só ajeitar os cabos, vou passar uma fita aqui agora, eu vou dar os cabos tudo bem organizadinho, para na hora que eu precisar, ele, ele está tudo bem organizadinho, né, bom, então, esse daí foi o vídeo, né, montei a máquina, a máquina está pronta, agora, agora eu vou ligar ela, né, ah, faltou a placa de vídeo, faltou só a placa de vídeo aqui, mas a placa de vídeo não tem segredo, é só, é só colocar ela aqui, ó, que ela vai estar pronta, né, mas, mas eu vou mostrar para vocês, porque, porque, muitas vezes você pode ter alguma dúvida de como encaixa a placa de vídeo, eu já estou aqui, nós já vamos encaixar a placa de vídeo aqui, aqui também, como que se diz, a gente tem que, a gente já pega, a gente já faz aqui, que você já olha, já fica, já, depois eu vou pegar um enforca-gato, uma fita isolante, gente, vou, vou prender esses cabos, deixa eu só ver o sentido aqui certinho, qual eslote que vai pegar a placa, para ficar bem confortável, esse eslote do meio, vou tirar aqui a, a tampa desse eslote aqui, lembrando que eu não investi em uma placa de vídeo, porque, eu não vou jogar com esse computador, eu vou só, é, a minha função é, é, rendenizar vídeo, né, e aí, como o processador, ele é parrudo, olha aí, como o processador aí, ele é parrudo, então eu vou, eu vou utilizar o processador, para estar, rendenizando aí os, os vídeos, então acho que eu não vou ter nenhuma, é, é, olha aí, prontinho, está encaixado, olha lá, já encaixei, o computador ficou pronto, né, é, agora eu vou ligar ele, vou instalar o Windows certinho, depois que ele estiver com o Windows instaladinho, né, tudo certinho, aí eu vou fazer um vídeo para vocês, né, mostrando aí o CPU-Z, né, a frequência, tudinho, a comparação entre outros processadores, né, lembrando que se, se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, tá, e compartilha para outras pessoas, para estar ajudando outras pessoas também, tá bom, é, muito obrigado por ter assistido o vídeo, fica com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau.